Oi todo mundo, esse aqui é o Kawan E eu jogo videogame Então Só tudo, tudo, tudo Aquela sede lá Tem tudo aqui Você tá escutando isso aqui Esse barulhinho Eu quero lá Cortar um grama dele Eu gosto de Nerf Nerf Sabe Nerf? Aprendi mais, mas Eu Meu vô Volte mais Ok, bye